Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Vamos falar nessa aula sobre a bioenergética, também conhecida como respiração celular. São sinônimos, vocês podem encontrar na literatura, tratando dos dois termos. Mas vamos lá, então, a bioenergética. Bioenergética é a energia da vida. Como que o ser humano, então, lida com os processos energéticos a fim de formar essa energia para sua sobrevivência ou em situações especiais. Então, a bioenergética estuda tudo o que envolve a transformação, o armazenamento, produção e transferência de energia humana. Então, nós vamos falar, por exemplo, sobre os sistemas de energia, tudo o que compete, os macronutrientes relacionados a esses processos de transformação, armazenamento e produção de energia, voltado ao ser humano. E para que a gente fale, então, realmente sobre bioenergética, nós precisamos ter alguns conceitos simples, pessoal, que envolvem a bioenergética. Como, por exemplo, a glicólise. Sempre que nós tivermos aqui um sufixo "-ize", significa uma degradação. Nós vimos no anterior, anabolismo, catabolismo, síntese e degradação, respectivamente. Então, a glicólise, por exemplo, é a quebra de glicose. Por que eu já estou falando da glicose? Porque nós vamos falar muito sobre ela logo no começo, para falar, por exemplo, sobre glicólise anaeróbica, e depois, sobre os processos de vincular da quebra da glicose, formação de energia com e sem a utilização de oxigênio. Nós temos também a glicogenólise. Glicogenólise, então, é a quebra do glicogênio em glicose. Principalmente em glicose e um fosfato. Bom, nesse caso, pessoal, o corpo humano, principalmente no músculo e no fígado, ele armazena glicose em forma de glicogênio. Que é utilizado no nosso dia a dia, como, por exemplo, em exercício físico, para quem pratica atividade ou exercício físico. Glicogênio muscular, você produz a partir da sua alimentação, basicamente. Nós temos também alguns processos de formação, de síntese, agora de anabolismo. Que nós temos aí com o sufixo, gênese, formação. Então, glicogênese, pessoal, é a formação de glicogênio. É o contrário de glicogenólise. E nós temos também a gliconeogênese. O que muda, então, de glicogênese para gliconeogênese? Gliconeogênese é a formação de glicogênio a partir de substratos que não são a glicose. Como, por exemplo, piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos, entre outros. Ou seja, o que não é glicose propriamente dita. O corpo faz isso. Ele utiliza de outros substratos, de outras degradações, para poder formar glicogênio. Se chama gliconeogênese. Bom, a partir, então, dessa linha de raciocínio, pessoal, nós temos que o fornecimento de energia no corpo humano, e nós vamos falar sobre sistemas energéticos daqui a pouco, a parte introdutória, e nas aulas posteriores nós vamos aprofundar o tema. Nós temos o carboidrato, que fornece em torno de 4, 4,5 kilocalorias por grama. Nós temos a proteína, que também gira em torno de 4, 4,5 kilocalorias por grama, de uma forma bem básica, pessoal. E nós temos os lipídios, que fornecem em torno de 8 a 9 kilocalorias por grama. Então, vocês podem perceber que o lipídio é mais do que o dobro de fornecimento energético comparado ao carboidrato e proteína. Nós, então, dizemos que eles são macronutrientes, e são eles que, na sua forma estrutural, possuem o fornecimento de energia. Mas, para que isso aconteça, eles precisam ser clivados, precisam ser quebrados, degradados em substratos, em situações menores, para poder ser utilizado como fonte energética, tanto sem a presença de oxigênio, quanto com a presença de oxigênio. Nós vamos ver isso mais para frente. Bom, e a questão do sistema de energia, pessoal? Nós temos aí o sistema ATP-CP, que utiliza a formação de adenosina trifosfato junto com creatina fosfato, que é CP, que é um sistema rápido de fornecimento energético. Nós temos o sistema glicolítico, que utiliza a glicose como fonte energética. Nós temos aí o sistema glicolítico sendo acionado posteriormente ao sistema ATP-CP. E nós temos o sistema oxidativo, que utiliza muito mais energia, fornece muito mais energia. E ainda nós utilizamos aí outras fontes para ser relacionado a esse sistema. É muito importante, pessoal, salientar que, apesar de existirem sistemas específicos no nosso corpo, a formação de energia, eles estão interados. Existe uma junção dos sistemas energéticos. Não existe um botão de liga e desliga. Primeiro, a TPC-CP desliga o ATP-CP, liga o glicolítico, desliga o glicolítico, liga o oxidativo. Não é assim que o corpo funciona. O que existe é que, dependendo da situação em que o ser humano se encontra, há uma predominância no sistema energético a ser utilizado pelo corpo humano. Isso vai depender do que o ser humano está passando no seu dia a dia. Se ele está dormindo, se ele está praticando atividade física, se ele está sob estresse, se ele está em repouso. Qual a situação que o corpo se encontra. Por isso que nós temos que lembrar que, para o fornecimento de energia, nós temos, está no corpo humano, estocado o carboidrato em forma de glicogênio, que para ser utilizado como energia, ele precisa ser quebrado em glicose. Os triglicerídeos, que é o armazenamento da gordura corporal, para ser utilizado, precisa ser quebrado em ácido graxo, que daí sim vai participar da beta-oxidação, que também nós vamos ver mais adiante. E as proteínas precisam estar em forma de aminoácidos. Nós vamos ver também o que é um aminoácido mais para frente. A grande ideia é que eles podem ser utilizados tanto de forma simples, ou na sua continuidade de quebra, a formação de acetilcoenzima A, o famoso acetil-CoA, que este sim vai participar lá na frente do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa, que nós vamos ver nas próximas aulas. Sempre que vocês ouvirem bioenergética, respiração celular, vincula-se à formação de quê, pessoal? ATP, a formação de energia, a bioenergética para formar energia, para que o corpo respire, para que as células respirem, seja por meio da glicose, pelo ácido graxo ou pelos aminoácidos, ou até mesmo em algumas situações, com os três ao mesmo tempo, dando fornecimento aos sistemas energéticos. Ok? Portanto, a base inteira do fornecimento de energia é para a formação de ATP, que vocês estão vendo aí, toda a cadeia do ATP. O que significa ATP, pessoal? Adenosina trifosfato. Então, é uma adenina junto com três grupos fosfato e ainda temos uma ribose. A ribose é um açúcar, é um monossacarídeo, é uma pentose. Até, inclusive, aqui na imagem vocês podem ver que tem cinco pontas. É uma pentose. A glicose é uma exose, por exemplo, é composta por seis carboidratos. A ribose, então, ela forma junto com os três fosfatos inorgânicos e com a adenina, que nós temos aí, como vocês podem ver na imagem, ATP. Ok, pessoal? Não se esqueçam disso. Tanto a degradação, a síntese e a ressíntese de ATP, porque nós quebramos esse ATP para formar energia, nós formamos esse ATP para utilizar posteriormente como energia e nós fabricamos ATP o tempo todo. As nossas células respiram o tempo todo. Portanto, o tempo todo, nós degradamos, sintetizamos e ressintetizamos a adenosina trifosfato. E pode ser sintetizada tanto de forma anaeróbia, sem a presença de oxigênio, ou de forma aeróbia, com a presença de oxigênio. Tudo isso vai depender da situação em que o indivíduo se encontra. Então, lembrem-se, bioenergética, tudo gira em torno da formação de energia. Qual é a energia? ATP, adenosina trifosfato. Pode ser de forma aeróbia ou anaeróbia. Ok, pessoal? Mais na frente nós vamos ver como que isso acontece, tanto de forma anaeróbia quanto de forma aeróbia. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.